Mas vamos cumprir a legislação de atualizar o piso, de respeitar a carreira e fazendo isso com muita responsabilidade, com muito cuidado e nos colocando a partir do fechamento do segundo quadrimestre, fazemos um novo debate com os professores, com os sindicatos, para vermos as possibilidades. Em coletiva de imprensa que foi concedida na tarde desta quinta-feira aqui na Prefeitura Municipal do Limoeiro, o secretário de Educação, Fernando Melo, reafirmou tudo o que já tinha dito com relação ao que disse em audiência pública na Câmara de Vereadores, o que disse em outras entrevistas. Os vereadores que votaram pela aprovação do projeto fizeram o correto, porque, segundo o que vocês determinam e entenderam das leis, Fernando, é o que tem e que pode ser feito. É, Gonçalves, é importante que a verdade seja colocada. E nós temos tratado esse ponto com muita sinceridade com toda a nossa categoria, os professores, a população de uma forma geral, no sentido de que não possa pairar dúvidas sobre essa questão do piso salarial dos professores em Limoeiro. O piso salarial dos professores hoje em Limoeiro, para quem tem 200 horas-aulas, é de R$ 3.845,63. Para quem tem 150 aulas, R$ 2.884,22. Isso está de acordo com o que rege a lei pelo piso nacional? Hiper, super, mega, de acordo. Esses valores, eles são os valores definidos na legislação nacional para o piso salarial do professor, seja de 200 horas, de 150 horas. Esses valores são os valores definidos nacionalmente como piso salarial. Então, a primeira etapa foi cumprida, atualizamos o piso. Ninguém, em qualquer que seja a circunstância, pode dizer que Limoeiro não paga o piso. Nós pagamos, sim, o piso salarial, de acordo com a legislação nacional. E o que é que eles perdem, professor? Num segundo momento, antes de te responder, num segundo momento, nós observamos a legislação que criou e que rege a carreira dos professores em Limoeiro. E nós estamos obedecendo a lei que instituiu e define a carreira dos professores em Limoeiro. Nós obedecemos a lei que está em vigor e nos colocamos à disposição para, junto com esses aspectos legais, discutirmos também as questões orçamentárias. Você precisa manter o equilíbrio financeiro do município para que a gente possa garantir o pagamento em dia, garantir o décimo terceiro em dia, garantir as férias em dia, cumprir a legislação do direito do professor. E isso está 100% sendo cumprido. Todo o direito salarial do professor está sendo integralmente cumprido. O que existe é uma interpretação que se remete a uma lei de 2003. E essa lei, por conta de uma reforma na nossa lei orgânica municipal, que diz que as leis que tratam da carreira, do salário, do reajuste e de outras situações relativas aos profissionais, aos servidores, ela deixa de ser lei ordinária, que era essa lei de 2003, e passa a ser lei complementar. Então, em 2005, já definiu qual é o tipo de lei que rege a carreira dos profissionais, dos servidores públicos municipais. E, mesmo considerando, se não considerássemos essa reforma na lei orgânica municipal, a lei que trata hoje, a lei que está em vigor, a última lei que tratou desses aspectos, é a lei complementar 54 de 2012, que continua em vigor. E nós, inclusive, estamos propondo modificar essa lei. Nós tínhamos marcado uma reunião com os sindicatos para discutirmos, no dia 16 de fevereiro, uma primeira reunião para discutirmos a reformulação do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público municipal. Por conta dessas questões dos desdobramentos em torno do piso, essa discussão, ela foi adiada. Mas nós esperamos recuperá-la, retomá-la agora no início do segundo semestre, para que a gente possa, em 2023, ou ainda em 2022, estarmos com a nossa lei do plano de carreira reformulada, na perspectiva de garantir ainda mais a valorização do nosso profissional do magistério. Com esse projeto aprovado, ele começa a valer a partir de agora, do mês de junho, no caso? Esse projeto aprovado, é possível que ele já comece a valer a partir de maio, no salário de maio. Todos os professores que estão abaixo do piso, que em Limoeiro são muito poucos professores, o quantitativo de professores, nós temos 20 professores que estão abaixo do piso, com 150 horas aulas cada um. Esses 20 profissionais, nós estamos trabalhando na perspectiva de que saia já no salário de maio, essas pessoas que estão abaixo do piso, conforme a própria legislação e a organização orçamentária que nós trabalhamos, essas pessoas já vão receber janeiro, fevereiro, março e abril, retroativo, e receber integralmente o mês de maio. Então receberão toda a diferença, aqueles que estão atrasados, abaixo do piso, desde janeiro, devem receber agora em maio, todo o retroativo, toda a diferença menor, vem já pago no salário de maio. Os demais receberão dois meses após, receberão a partir do mês de julho, que é uma situação que passa pela disponibilidade orçamentária, pelo cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, onde muita gente diz que para a questão do salarial dos professores, a lei de responsabilidade fiscal não deve ser observada. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal não é aplicada para a atualização do piso, mas ela é aplicada para poder monitorar a quantidade de recursos do município para pagar os salários no tocante ao desenvolvimento da carreira. E nós já estamos acima do patamar mínimo, nós estamos bem acima do patamar mínimo, mas vamos cumprir a legislação de atualizar o piso, de respeitar a carreira, e fazendo isso com muita responsabilidade, com muito cuidado, e nos colocando a partir do fechamento do segundo quadrimestre, fazermos um novo debate com os professores, com os sindicatos, para vermos as possibilidades. Não existe processo de negociação encerrado, existem etapas desse processo de negociação. E com o fechamento do segundo quadrimestre, nós vamos voltar, quadrimestre que fecha em agosto, nós vamos voltar a discutir com os professores, mostrar todas as contas, sejam contas oriundas do Fundeb, do Fundo de Participação dos Municípios, oriundas dos recursos, outros recursos próprios, para que não pare nenhuma dúvida sobre aquilo que nós estamos dizendo. E com o fechamento do Fundo de Participação dos Municípios,